Neste sertão, a barra se ilumina, prenunciando o sol com seu clarão. Se acende um fogo e o povo todo aguarda um novo dia em tua conceição. Quero cantar, ó mãe, os teus louvores, o teu andor eu sigo em devoção. Pois o Senhor em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição. Ó portadora do sol da justiça, cantora e signe da libertação. Teu manto azul abriga os oprimidos e hoje se alegram em tua conceição. Quero cantar, ó mãe, os teus louvores, o teu andor eu sigo em devoção. Pois o Senhor em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição. O sol já brilha alto entre as nuvens, resplendes virgem pulsa o coração. Do peregrino que é presente e busca o mundo novo em tua conceição. Quero cantar, ó mãe, os teus louvores, o teu andor eu sigo em devoção. Pois o Senhor em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição. Mulher tão forte, ó invita a Judite, tu esmagaste a sanha do dragão. Tua presença, ó irmão, os teus louvores, o teu andor eu sigo em devoção. Pois o Senhor em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição. O sol por trás da terra já se esconde, doura teu manto, um povo em oração. Mãe de Jesus, ó irmão, os teus louvores, o teu andor eu sigo em devoção. Pois o Senhor em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição. Tu és a mãe, rainha de todos, Itapiúna tem tua proteção. Teu brilho, ó fosco, ao alto das colinas, a ti rezamos com toda devoção. Quero cantar, ó mãe, os teus louvores, o teu andor eu sigo em devoção. Pois o Senhor em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição. A nossa prece escuta, ó mãe bondosa, a tua graça a todos derramai. O nosso povo te louva e te proclama, é padroeira em cada coração. Quero cantar, ó mãe, os teus louvores, o teu andor eu sigo em devoção. Pois o Senhor em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição.